E a gente volta nesse bloco falando sobre um acidente. Severino Oliveira, de 48 anos, e Marcioni Lopes, de 30, morreram nesse acidente horrível na Avenida Cristã, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da noite de ontem. De acordo com a polícia, um homem estacionou o veículo em frente a uma distribuidora e abriu a porta sem ver a aproximação do casal na moto. Ao tentar desviar, o motociclista se chocou na contramão com um veículo Nissan de cor prata. A dupla morreu na hora. Infelizmente, essa é a nossa informação. E a Câmara Federal aprovou alterações na Lei Maria da Penha. Olha só, a partir de agora, o agressor será obrigado a ressarcir os custos do tratamento de saúde da mulher que for vítima das agressões. A cada mês, somente no Instituto Dona Lindu, 30 mulheres são tratadas por agressões ou abuso sexual. A gente faz um acompanhamento ambulatorial. Essas pacientes ficam conosco durante seis meses fazendo exames laboratoriais e acompanhamento psicológico. Outras unidades de saúde também fazem o trabalho de acolhimento. Por lei, quem for vítima de estupro pode optar pelo aborto legal. Mas tudo isso gera custos para o Estado. Uma mulher ou uma criança ou um homem mesmo vítima de violência sexual, eles carregam cicatrizes na alma, cicatrizes que vão ser transformadas para o resto da vida. Que vão estabelecer as relações dele com a sociedade, a relação com ele mesmo, sobre a sua vida afetiva, emocional e até mesmo a relação dele com a família. A matéria ainda segue para análise do Senado. Mas, se for aprovada, vai obrigar o agressor a arcar com todas as despesas da vítima. 1.500 vítimas são atendidas todos os meses na Delegacia da Mulher em Manaus. A delegada Débora Mafra acha correta a cobrança, mas questiona a efetividade da lei. É, porque a maioria dos agressores de violência doméstica, como a maioria do Brasil, ainda tem um emprego informal, que trabalha com pedreiro, fazendo um bico aqui, um bico ali, não tendo uma renda fixa para ser cobrado o valor devido. Acredito que virará dívida ativa e isso será cobrado após o trânsito julgado, onde a pessoa realmente é considerada culpada daquela ação, daquela agressão. Mas, o que as mulheres amazonenses acharam do projeto? Eu apoio que o agressor pague as custas com a vítima. Ele fez, ele tem que arcar com as consequências, ele é responsável por isso. Com certeza. E a polícia apreende uma carga de drogas avaliada em 1 milhão e 800 mil reais. Esse é um dos destaques do nosso giro de polícia. Uma operação da polícia militar prendeu neste domingo um peruano e dois brasileiros com 160 quilos de maconha. A carga foi avaliada em 1 milhão e 800 mil reais. Os três passaram por audiência de custódia e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Criminosos invadiram uma casa e executaram com mais de 20 tiros Ledson Gomes Franco, de 32 anos. O crime aconteceu no bairro Japinhim, na Zona Sul. Os assassinos agiram com ousadia e frieza e registraram em vídeo o momento do homicídio. E dois homens foram encontrados enforcados na manhã desta segunda-feira no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. A Delegacia de Homicídios e Sequestros foi acionada para atender à ocorrência. E as queimadas na Amazônia seguem na pauta nacional e internacional. Nesta terça-feira, os nove governadores da Amazônia Legal se encontraram, se encontram, aliás, com o presidente Jair Bolsonaro. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o IPAAM prevê uma situação ainda mais crítica nos próximos meses. Uma área bastante crítica no Amazonas é o município de Apuí, no sul do estado. Lá, pastagens inteiras foram perdidas e muitas famílias nas comunidades afetadas precisaram deixar o local. O IPAAM agora alerta para uma outra região que também está sendo ameaçada pelas queimadas. Com base nesse monitoramento, nesses dados levantados, a gente percebe que há, sim, uma tendência de deslocamento dos focos de calor vindo de Apuí e Humaitá para a Boca do Acre. Além de Boca do Acre, Lábrea e Manicoré apresentam mais de 6 mil focos de calor. 43% dessas áreas são federais. Nas áreas estaduais, as comunidades estão sendo orientadas a evitar o uso do fogo. Evitar de queimar na hora do sol muito quente ou então quando o vento está muito forte. E sempre a gente fala que é, vamos chamar os vizinhos na hora de queimar, porque se tiver um descontrole ali, nós temos pessoas que estão ali para controlar esse fogo. Nesta terça-feira, os governadores da Amazônia se reúnem com o presidente Jair Bolsonaro, que liberou para o Ibama 38 milhões de reais que estavam contingenciados e servirão para combater as queimadas. O Exército Brasileiro disponibilizou 220 homens para as operações na selva. Com repercussão internacional, o grupo dos sete países mais ricos do mundo vai enviar 91 milhões de reais para a Amazônia. Enquanto isso, a placa no meio da mata faz o seu apelo pela preservação da Amazônia. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã.